Durante a ocasião foram selecionados o presidente, vice-presidente e o primeiro e segundo secretários da Câmara de Vereadores de Pato Branco. No próximo ano, as quatro cadeiras da mesa diretora serão ocupadas por novos vereadores, que terão como papel primordial liderar as atividades legislativas e também auxiliar nos serviços administrativos da Câmara Municipal. A vereadora Tânia Kaminski, do PP, foi a líder do Legislativo de Pato Branco durante o ano de 2023, mas a partir do dia 1º de janeiro deixará a posição principal no plenário. Foi um ano, como eu falei, muito sofrido, muito difícil, mas foi um ano de muitos trabalhos e também de muitas conquistas. Então, assim, eu saio daqui, tipo assim, emotiva, porque não tem como você não ficar emotiva. Então, assim, sabendo que o meu trabalho foi feito, espero que tenha agradado a todos, em conjunto com todos os vereadores. Então, para mim, foi maravilhoso, foi um conhecimento sem palavras, muito bom. Na primeira votação realizada para determinar o segundo secretário da mesa diretora, o vereador Romulo Fagion, do Partido União Brasil, foi eleito de forma unânime. É a terceira vez que eu estou na mesa, de quatro anos, a terceiro ano que eu estou na mesa, a expectativa é sempre de que o trabalho continue, né, dentro da legalidade, dentro das políticas públicas que nossa cidade necessita, né, fazendo sempre o bem ao nosso povo. Logo após, foi decidido quem ocuparia o cargo de primeiro secretário da mesa diretora. Maria Cristina Rodrigues Amera, do Partido PV, também foi eleita de forma unânime para a função. Estou realmente grata aos meus colegas pela votação, né, pela unanimidade de votos, e vamos aí nos reunirmos para todos trabalharmos juntos em prol da nossa Pato Branco. Para o cargo de vice-presidente da casa, Rodrigo José Correia, do Podemos, foi eleito também por unanimidade. Já tenho experiência nesse cargo, já ocupei esse cargo no ano 2017, quando então o presidente era o Carlinhos Polasso, e eu acho que a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho. O vereador Eduardo Albani da La Costa foi o único candidato disponível para concorrer ao cargo principal da casa. Na votação, o Eduardo foi escolhido por unanimidade como presidente do Legislativo. Os vereadores entenderam que comigo na presidência ali a gente poderia fazer um ano tranquilo pela frente, despachar os bons projetos que estão aí pela casa, e encerrar essa legislatura aí de maneira salutar aí para toda a sociedade. No espaço reservado ao público estava presente o pai do Eduardo, Wilson da La Costa, que foi vereador por oito anos. Ao ver o filho ser eleito presidente da casa em que ele próprio já atuou, Wilson ficou emocionado com a conquista. Acho que a sensação, a gente sempre quer para um filho, que ele, se o caminho dele, ele seja melhor do que o pai foi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.